Como sabem, a maior parte dos que estão, em 2009, se não me engano, foi canonizado o Novas Pereira. Não foi há tanto tempo como isso. E já todos nós, desde sempre, que era o santo que contestaram, mas santo, santo, só foi em 2009. E na altura levantou-se uma questão, e eu vou contar aqui muito rapidamente, porque também a propósito de algumas coisas que foram aqui ditas, e que eu julgo são importantes, por isso não me coímo de as referenciar agora aqui. Havia um padre carmelita, lá, italiano, que em Roma avançava com o processo da canonização, e havia um carmelita português que em Portugal, juntamente com o italiano, avançava com o processo. O carmelita português era um santo homem, mas era um homem relativamente pouco evoluído em termos de conhecimento do mundo. Tinha ido para a canonização ainda muito novo, ainda por cima era a canonização da canonização, daqueles que andam lá sempre cometidos no carmel, não eram cá, não eram cá, não eram convívio com o mundo. E quando o Papa disse, Sr. Senhor, é canonizado os dias cheios da Braga, o homem ficou completamente à rasca, porque não sabia como é que havia de fazer, porque tinha que saber aos ministérios o que é que os ministros queriam, se iam na pona, se não iam na pona, se o Presidente da República se fazia representar, se não podia representar, e então mandou a pedir que alguém o ajudasse. E criou-se uma comissão para ajudar o dito carmelita a fazer o que era preciso fazer-se, para que aquilo andasse para a frente. E foram buscar pessoas de vários orígenes, foram arranjar um embaixador que pudesse ajudar-se, um professor da Universidade das várias coisas para lá, e eles achavam que também era preciso um militar, e o militar que foi escolhido foi eu. E eu fiz parte da comissão que ajudou o carmelita a montar um esquema que em Roma, das justimidades que iam haver em Roma para a carmelitação. Ora bem, aquilo funcionou bastante bem, e a certa altura dizia-me, mas se nós estamos aqui e reunimos duas vezes por semana, ou seja, durante este tempo todo, já agora podia-se fazer mais qualquer coisa a aproveitar. E então resolveu-se pedir uma audiência à então Ministra da Educação, dizendo-lhe o seguinte, tínhamos a ideia, isto vem a propósito, lembrei-me disto por causa de algumas coisas que disse ali, tínhamos a ideia de que realmente a juventude hoje em dia nem sabia quem era o nome de Pereira, porque o nome de Pereira não é tratado na história, no município, nessas coisas todas. Portanto, uma vez que o senhor ia ser canonizado e ia aparecer nos jornais todos aquilo tudo, talvez fosse conveniente e isto não disse, pelas escolas, o que é que ela achava, se nós arranjássemos dinheiro e patrocinadores para fazermos um filmzinho de 20 minutos, que se fosse que nas escolas fosse passado, para a miudagem saber quem era o nome de Pereira. A senhora, achou muito interessante a ideia, comprometeu-se a dar-nos a lista de todas as escolas que existiam no país, e que ela se comprometia a fazer a difusão de, eu agora não lembro dos números, mas fiquei a saber que são cerca de 5 mil escolas que existem no país, escolas secundárias, secundárias, secundárias e cinco, secundárias e já dois. Mas, por aquilo, era para a miudagem, desde os 10 anos, concordos aos 7 anos, para aquela nota. Eram 5 mil e tal de escolas. Não é que fizemos? Arranjámos. Quem patrocinasse as coisas, queres as coisas, custou dinheiro, contrataram-se atores e atrizes e não sei quantos, e andámos para aí a fazer um filme sobre o Ronaldo e as aventuras do Ronaldo. Para bem, porque é que eu queria referir a propósito daquilo que disse? É que a Sra. Ministra, agora reparem bem nisto que eu vou dizer, a Sra. Ministra da Educação, responsável por aquilo que se ensina aos nossos filhos, netos, etc, etc, disse-nos textativamente o seguinte, e agora pode-me faltar uma vírmula, mas o que ela disse foi exatamente isto, que tivéssemos em atenção que o filme a produzir não devia ser um filme para crianças, tinha que ser um filme que pudesse servir para crianças, mas que tinha que ser para adultos, porque hoje em dia, hoje em dia é 2009, os professores também já não sabem quem é o Ronaldo, e portanto nós tínhamos que fazer um filme para os professores verem o filme, e depois a partir do filme poderem falar às criancinhas quem era a conselheira. E, pá, aí eu via caindo da cadeira abaixo, fiquei a saber que a própria Ministra da Educação considerava que os professores do liceu, o liceu ele conhece lá no meu tempo, agora é o professor das escolas, o professor das escolas, já a maioria deles, a grande maioria deles, já são feitos posto 25, e já não sabem quem é o Novas Pereira, como não sabem quem é, sei lá quem, o Monsinho de Albuquerque, ou muitas outras coisas, no nosso tempo todos nós sabíamos quem era, nem conseguíamos entrar no liceu para fazer o exame da quarta quadra da missão ao liceu, tínhamos que saber uma série de coisas. De maneira que eu é para dizer que, realmente, esta juventude hoje em dia não é estúpida, o contrário, é bem esperto e bem inteligente, não tem culpa, porque não lhes ensinam um certo tipo de coisas, não lhes ensinam um certo tipo de coisas, e eu, agora, falo um bocado de cor, mas penso que não lhes ensinam de propósito, não é por acaso, não é por esquecimentos. Porquê? Não sei, porque hoje em dia o que é importante é a globalização, é o mundo, e se nos ensinarem que nós temos uns heróis, é uma chatice, que podemos gostar dos nossos heróis, ou dos franceses, ou dos ingleses, e isto é preciso nós sermos europeus, ou sermos do mundo, ou sermos outra coisa qualquer. Portanto, isto não é por acaso, é propósito. Epá, mas quem achar que isto está errado, tem que ensinar lá em casa, porque os nossos filhos e os nossos netos, ninguém lhes ensina um certo tipo de coisas. Temos que ser nós a ensinar. Senão, não vão lá das cartas.